Salve, salve, faixa branca de jiu-jitsu! Você tem dificuldade na memorização dos golpes? Tem o sentimento de desistência e que não consegue finalizar o seu oponente? Mesmo treinando todos os dias e se esgotando ao máximo? Isso ocorre com mais de 70% dos faixas brancas de todo o mundo. O que acontece é que pode estar faltando para você técnicas simples e eficazes de fácil memorização para aplicar na hora da luta. Você já me conhece, eu sou o Feu BGJ, professor de jiu-jitsu segundo grau e faixa preta de judô terceiro dan. Nos últimos 15 anos, ajudei milhares de faixas brancas a se destacarem nos treinos, a se graduarem de uma forma mais consistente, se tornando grandes atletas, grandes competidores e praticantes de jiu-jitsu. Eu amo o que faço, principalmente quando eu vejo alunos e mentorados com êxito nos treinos, seguindo este método simples de aperfeiçoamento. Você já pensou em desistir do jiu-jitsu por achar que não está tendo bons rendimentos ou que não leva jeito para o negócio? Sentir mais confiança na técnica, saber diferentes posições para o momento do jogo, para o momento da luta, facilidade em movimentar-se e escapar dos golpes do seu adversário, aplicá-los são os princípios básicos para todo praticante ter e se tornar de faixa branca com nível avançado e preparar a sua estrutura técnica psicológica para todas as situações e graduações que virão pela frente. Por isso, te apresento o método faixa branca nível hard, simples e prático. São técnicas que eu desenvolvi para ensinar os meus alunos a serem grandes competidores e terem resultados que apenas 10% dos faixas brancas de todo o mundo conseguem ter. Você aprenderá como atacar o seu oponente, como raspar, como ficar por cima, com o mínimo de esforço, variações de defesa a cada situação, para cada luta diferente, diversificação de finalizações, para você se manter sempre ativo na luta. Tudo isso de forma didática, simples e rápida. Você nunca mais sentirá vontade de desistir. O curso é composto por vídeo-aulas e é completamente online. Ou seja, você pode acessá-lo de qualquer lugar, a qualquer momento, pelo seu computador, na sua casa ou pelo seu smartphone. Você vai receber o seu login e a senha de acesso. Há um método fácil e simples. Logo após confirmação da sua aquisição, o pagamento é seguro. Seus dados estarão protegidos. Além disso, você terá sete dias para testar o produto. E se dentro desse período você não sentir totalmente satisfeito, eu devolvo o valor integral sem complicação alguma. Mas se você está pouco se lixando para a qualidade do seu jiu-jitsu, para o desenvolvimento do seu jiu-jitsu, com certeza esse curso não é para você. Mas se você deseja fazer parte de um seleto grupo de faixas brancas ou os melhores faixas brancas, clique aqui, neste botão abaixo. E adquira o método agora mesmo. Eu te vejo lá. Posh!